O som vem de ré, abre o seu porta-mala, solta o som e vem de ré Vem de ré, vem de ré, vem de ré Abre o seu porta-mala, solta o som e vem de ré O meu som é pesadão, o terror do Zé Mader Abre o seu porta-mala, solta o som e vem de ré O meu som é pesadão, o terror do Zé Mader Então fique ligado, é melhor se preparar Porque aqui no Mana, mano, seu rei nada acabará Já cansei dessa rotina, todo dia a mesma coisa Vou pra um som melhor ou remota na nossa loja Aqui o médio é alto e o som espanca Tente se segurar porque é o grave de balanço Eu vou te dizer, que não dá piões ofido